Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar meu segundo vídeo sobre psoríase, respondendo algumas perguntas que vieram me perguntar no Insta, no Face, no Youtube E eu vim tirar algumas dúvidas também, eu vou começar falando um pouco sobre a psoríase E vou falar quais são os fatores que a pessoa pode ou não pode ter a psoríase O estresse é um dos fatores que mais fazem com que a psoríase apareça Então assim, se você é uma pessoa muito estressada e você não tem psoríase, não que automaticamente você vai ter, mas é um fator que é o auge pra você ter O segundo fator é a dor de garganta, que foi o meu, o meu caso, eu tive uma dor de garganta muito forte, há uns 4 anos atrás E era uma dor... Importável de não conseguir falar, e começou a ter muito pulso e começou a inflamar muito rápido, eu tinha brinca a cabeça Eu saí muito pulso da minha garganta E era uma inflamação que não tinha... nem com remédio mais ajudava Aí eu resolvi operar a amígdala esse ano só, depois de 4 anos eu fui operar só E deu uma melhorada total na minha psoríase, como eu falei no outro vídeo O outro fator que você pode ter a psoríase é alguém da sua família tem É uma coisa hereditária, assim, se seu pai ou sua mãe tem, provavelmente você tem muitas chances de ter No meu caso, meu pai não tem, mas meu irmão tem, então eu acho que isso também é um fator que ajudou eu a ter Mas pra mim ainda a dor de garganta foi a que estourou Quando eu fui na dermatologista, ela me falou assim, ela me botou muito medo Ela falou, ah não, porque não tem cura, não sei o que, é uma coisa que não tinha cura Em vez de ela me ajudar, falando, ai toma isso, toma aquilo, não sei o que Não, ela só falou que não tinha cura e me passou um remédio, um shampoo muito caro, que não adiantou em nada Ai eu cheguei em casa toda triste, chorando, assim, porque vamos mais ficar felizes com uma mulher dessa falando isso, né Mas ai, eu fui eu mesma indo atrás, pesquisando, indo atrás de tomar sol, de comprar as coisas pra eu tomar Esse óleo de peixe, essa vitamina, que foi uma coisa que nem fui em médico nem nada Mas eu aconselho vocês a irem em médico, porque como eu disse, existe vários tipos de psoríase, né Às vezes a sua é muito forte, nem isso ajuda Gente, sol é fundamental pra ajudar na psoríase Ai você não precisa nem ir em médico pra saber isso, todo mundo sabe Que é uma coisa que ajuda muito, porque é a vitamina D, né O sol é a vitamina D que a gente precisa Eu tomava todo dia sol, bastante, assim, não sol da tarde, aquele sol forte Um sol mais de manhãzinha, assim, uns 15, 20 minutos por dia As minhas psoríase ficavam branquinhas, sabe E eu ficava muito feliz com isso, porque ela queimava, não queimava, assim, mas saía, sumia Eu via que sumia É, deixa eu ver o que mais Quanto tempo demorou pra eu ver meu resultado, quando eu comecei a tomar óleo de peixe e as coisas Gente, uns 2 a 3 meses depois da minha operação da garganta Que eu operei esse ano Ai uns 3 meses depois eu viajei e fui atrás desses óleos de peixe e tudo mais E aí eu comecei a tomar E foi depois que eu comecei a ver resultado, uns 2, 3 meses depois A alimentação é fundamental, gente Eu não como essas coisas com gordura, eu não tomo refrigerante, eu não como fritura É uma coisa que ajuda muito também, porque tem gente que se entope de glúten Se entope de tanta coisa que só piora, isso só piora a psoríase, piora a pele, piora tudo É... Gente, o pessoal também veio me perguntar onde que compra a psoríase A psoríase O pessoal veio me perguntar onde eu compro o óleo de peixe e a vitamina D Gente, eu comprei lá fora, nos Estados Unidos Mas eu também vende em farmácia, em site online, tudo vocês encontram eles E sobre esse negócio de 2 mil UI, 3 mil UI que comentaram Eu não sei, gente, eu só comprei Eu não fazia ideia de que existia um... Se era um pouco mais forte, um pouco mais fraco Eu não sabia disso Eu comprei 2 mil UI, mas me falaram que o mais... O mais forte é 10 mil UI Mas o meu eu achei que tá ótimo, assim, como eu disse, minha psoríase não é tão forte Eu acho que se eu tivesse comprado um mais forte, assim, acho que não ia dar muito certo Mas já deu pra dar uma controlada... Uma controlada boa Ó, agora eu vou falar... Vocês querem saber a coisa... Peraí, 1, 2, 3 e já É, a quantidade de óleo de peixe e de vitamina D que eu tomo Eu tomo uma cápsula por dia de vitamina D, quando eu acordo já E depois eu tomo duas de... Uma de tarde de óleo de peixe e depois uma de noite É... É isso, gente, o estresse Vocês tentam... Tentem controlar esse estresse de vocês Porque eu fiz uma festa É... Semana passada eu tava ficando louca É muito estresse Eu tava com... Eu chorei Eu comecei a... Estourou muito a psoríase na minha cabeça Eu tive que... Eu gastei um tubo de pomada em um dia passando na... Na minha cabeça Porque não tinha condições, gente E depois... Depois de uma... De uns 5 dias que a festa passou Que eu me acalmei total Não tinha mais nada Não me aconteceu esse estresse Você tem que controlar o máximo Porque... Se não estoura tudo Estourou até no meu corpo Eu não tinha mais nada no corpo Estourou aqui do lado um monte de... De boa, gente Eu não aconselho passar pomada Porque meu cabelo caiu muito Quando eu passava pomada Caia absurdos Assim, eu ia tomar banho E eu... Quando eu fazia assim Saiam tufinhos E quando eu não passava Meu cabelo não caia Mas assim, caia muito Muito, muito mesmo Então eu não aconselho a passar todo dia pomada Passa uma vez ou outra Mas o certo mesmo é vocês tentarem tratar Com esse óleo de peixe Com coisa mais natural Sol Então é isso, gente Espero que eu tenha ajudado vocês de novo Eu vou deixar meu Instagram aí embaixo Se vocês tiverem alguma dúvida Pode me chamar lá Pode comentar aí de novo Que eu vou respondendo todo mundo E eu sei que não é fácil ter psorias E quem tem sabe que é horrível Que é uma coisa que você fica atrás Querendo saber resposta Querendo ajuda Mas o mais importante é que vocês saibam controlar o estresse de vocês É o mais importante E segue as diquinhas aí Que vai melhorar Eu tenho certeza Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo